Este relatório mostra os condôminos cadastrados. Clico em Consultas, Relatórios, Condomínio, Cadastrais, Cadastro de Condôminos. Na UH posso selecionar todas as do PUL ou fora do PUL. Vou permanecer selecionando todas, Ordenar por UH, Condomínio, Atividade, Projeto. Vou selecionar Ordenar por UH. Na Atividade, Projeto, se eu deixar em branco, toda atividade de projeto que eu tenha cadastrado aparecerá no meu relatório. Se eu não quiser assim, eu seleciono uma atividade de projeto. Mas eu prefiro deixar em branco para o relatório me trazer todas as atividades. Eu pressiono o botão Confirmar. O sistema me gerou o relatório com todas as informações. O apartamento, o percentual, fração ideal, o tipo e o padrão. Aí eu tenho o botão Replicar. O Saíre e Ajuda. O Replicar vai gerar um novo relatório exatamente igual. Para que eu possa fazer uma comparação detalhada. Aqui eu tenho os botões da barra. Esse, visualizar a largura da página. Visualizar tamanho natural. Visualizar página inteira. Eu imprimo. Eu imprimo e salvo em PDF. Ao botão Salvar. Abrir. Enviar por e-mail. O zoom. Ele aumenta ou diminui a aparência do relatório. Os botões para navegar na página. Esse botão aqui me leva para a página que eu desejo. Seleciono o número de página. Insigo o número e pressiono OK. E ao sim eu vou para a página que eu havia selecionado. Ficamos por aqui. E até o próximo EAD.